Oi pessoal, eu sou a Erika Karpuk Estamos aqui no nosso canal queridinho Ekatub Com ideias baratas, sustentáveis e fáceis de fazer Se você já tem um dinheirinho guardado aí pra investir na decoração Aqui no Ekatub você vai aprender a economizar E se não tem, tá zerado Mas quer deixar sua casa mais bonita e mais feliz Aqui é o lugar com certeza pra você se inspirar E ter um monte de ideia legal aí pra pôr a mão na massa E transformar o lugar que você trabalha e que você vive Hoje eu tô aqui no ambiente da hashtag Casa da Erika Da minha casa, que eu já mostrei no tour inicial Já mostrei no tour pós-ocupação, que tá uma bagunça E depois mostrei quando eu fiz a cama de palets, gente Eu tô aqui ó, no quarto das crianças Bom, tô transformando esse quarto, gente Ele não está pronto, lógico Um ano que eu tô morando aqui nessa casa praticamente, né E aí assim, é muita coisa pra fazer Mas assim, se você for ver o antes e o depois, né De como tava, quando logo que eu mudei Até agora, nossa, tá muito melhor Tá, então é isso que eu vou mostrar pra vocês Essas alterações que eu fui fazendo Tudo baratinho, tudo coisa que dá pra vocês fazerem em casa também E que, nossa, dá um efeito estético aí muito bacana Aí a alteração maior aqui que eu fiz, estética, né Só que assim, é uma intervenção pequena É um investimento baixíssimo Mas realmente faz toda a diferença na decoração Que é o extenso, gente Eu usei esse estêncil aqui, raio Da Estêncil Decor Foi muito barato de fazer Acho que a gente usou uma xícara de tinta Então assim, você realmente consegue utilizar pouco material Mas o efeito estético é maravilhoso Todo mundo pensa que é um papel de parede E não é, é um estêncil, né Fez muita diferença aqui no quarto Os móveis que já existiam Então, na verdade, eu tinha essas prateleiras aqui Era do meu antigo apartamento Depois era do escritório Enfim, isso aqui rodou muito até chegar aqui Como ele já tinha uma fórmica Pra não ter que lixar e eu queria fazer rápido Não queria perder tempo com isso Usei a batida de pedra, gente A batida de pedra é um produto que se utiliza na pintura automobilística Só que ela seca rápido e ela dá um fundo de acabamento Em qualquer superfície ela adere muito bem Então você não tem que lixar o móvel O processo de fazer, de pintar com spray, por exemplo Ou com rolinho Ele acaba reduzindo aí Porque a batida de pedra Ela cria uma camada nessa superfície Então fica muito mais fácil pra você passar uma tinta E ela não escorrer E ó, vou falar que seca muito rápido E aí eu queria também dar essa equilibrada nas cores Também passei a batida de pedra Uma coisa que aconteceu aqui maravilhosa Que neste quarto a gente teve a parceria novamente da TS Revestimentos Gente, aquela que me ajudou com a persiana lá do meu home office Que ficou maravilhoso Eles deram pra gente a capa de edredom das duas camas E também da persiana do quarto das crianças Então assim, eu fui lá Eu escolhi os revestimentos Tem muitos Mas eu queria um que eles fossem na verdade primos Sabe assim Que se conversassem E que as cores se conversassem também Eu queria que ele tivesse um fundo preto Eles fizeram a capa do edredom Que é muito legal Que é essa história de colocar o edredom dentro De uma capa que dá pra depois lavar Na máquina de lavar É muito legal E a persiana que é maravilhosa Quando tá clareando também Que entra um pouquinho de luz Pela veneziana ela segura a luz Então muito legal Ó, maravilhoso presentão Que a gente ganhou aqui Da TS Revestimentos E super indico E deixo o link aqui pra vocês na descrição Porque eles são sensacionais As crianças também ganharam Do ateliê Bruna Muriel Gente, que é assim Demais, vale muito a pena Vou deixar na descrição também o link Pra vocês conhecerem o trabalho dela A Bruna é demais É uma artesã maravilhosa E ela deu esses quadrinhos personalizados Pro Olívio e pro Lourenzo A Fridinha, Olivia E o pequeno príncipe Lourenzo Adorei, eles amaram Tá aqui no quarto deles Ó, muito obrigada E também era um presentão Que super combinou com o quarto Que é o tapete aqui Artesanal Feito sob medida A Val Cordeiro Que foi quem fez esse tapete Um super carinho Um amor sem fim Infinito realmente Porque é um trabalho maravilhoso Feito especialmente Pelo quarto da Olivia e do Lourenzo Ó Também vale a pena vocês conhecerem Vou deixar o link aqui na descrição Aqui na verdade Eu ainda não terminei Estou colocando lampadinha Quadrinho Buraquinho A gente tá fazendo ainda Tá arrumando As crianças estão interferindo Na decoração Então devagarinho Isso aqui vai se transformar Com certeza Logo mais Vou fazer um tour geral da casa E esse quarto já vai ter Várias coisas diferentes Agora Onde vai ter realmente Diferença Que vocês vão realmente Ter um vídeo aí especial É deste lado de cá Gente Aí deste lado De cá Olha só Que brancura Não tem nada ainda Na verdade Tem esse armário O guarda roupa Que estou revestindo Ainda não Tá sem puxador Estou revestindo com vinil Ele tava bem detonado Bem podrinho mesmo E aí agora Com vinil Deu uma clareada Aqui Uma melhorada No aspecto dele Geral Mas ainda Vou mexer bastante Por aqui Tá E aí Essa parte aqui Que é o cantinho De estudo das crianças Então Eu queria deixar Realmente ter Um conforto maior Pra eles aqui Essa mesa A gente queria Eu queria uma mesa Com gavetinha e tal Não consegui Então O que eu pensei Eu falei Bom Eu vou colocar Fazer uma mesa De porta Aqui E aí A gente fez Os pezinhos Aqui Com uns restos De madeira Que eu tinha Que a gente Já tinha Aqui Essa porta Aqui Gente Eu fui buscar Lá na Verá Merlin Numa loja Que reinaugurou Eu queria contar Isso pra vocês Que é demais Fui lá Na reinauguração Dessa loja Que tinha 12 mil metros Agora vai ter 20 mil metros Ela tem 20 mil itens a mais Do que qualquer outra loja No Brasil Então assim Ela vai ser A maior loja Da Lerar Merlin Na América Latina É sensacional Tem muita coisa legal Mas muita mesmo De enlouquecer Porque assim Tem muita opção De tudo Que você pode imaginar Que vai desde decoração Até revestimento Até pastilha Várias Vários tipos de pastilha Assim Na verdade Não são várias São centenas Milhares É uma coisa de louco Mesmo Então É muito legal Vale muito a pena Lá conhecer É a Lerar Merlin Que fica lá Na Marginal Tietê Nessa loja Eu fui Comprar E também Fui pesquisar Porque aqui Nessa parede Gente Eu tenho que fazer Uma parede inteligente Eu quero fazer Colocar gavetinhas Aqui Ou carrinho Eu não sei ainda O que eu vou fazer aqui Eu vou contar Com a ajuda Dessa Lerar Gigantesca Que fica na Marginal Tietê É De começo Já mostro a mesa Que a gente montou Então Aí Gente Ainda vai rolar Um monte de coisa Aqui Eu acho Assim O quarto deles Já está Com uma outra Carinha Perto do que Quando a gente Mudou pra cá E Pô A gente usava O colchão No chão Né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se não forem inscritos Não deixem de se inscrever Não deixem de clicar aqui no sininho Pra receber as notificações Deem o joinha E Jamais Só né Beijo pra vocês Obrigada Tchau 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 Tchau